Oi gente, tudo bem? Acabei de sair do banho e eu vou depilar os pelos do meu rosto, então resolvi gravar pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, clica aí bastante no gostei, se inscreva aqui no canal se você for nova por aqui e vamos lá! Pra depilar o meu rosto eu uso este aparelhinho aqui, que eu comprei nessas lojinhas de chinês mesmo, que vende várias coisinhas e ele foi 18 reais, bem baratinho. Ele tem essa cabecinha aqui assim e um motorzinho. Esse aparelho ele corta o fio, o pelo né, rente a pele, ele não raspa, então ele cresce muito mais rápido do que se eu arrancasse, do que se eu raspasse com a lâmina mesmo, mas eu acho ele super prático, eu posso levar na bolsa, enfim, eu gosto bastante, eu nunca me machuquei com ele e eu acho que supri as minhas necessidades, então por isso que eu gosto dele. Eu tô sem maquiagem, eu só fiz aqui a sobrancelha pra não assustar muito vocês e eu vou dar um zoom pra vocês verem os pelinhos, eu tenho bastante pelo na bochecha, aqui na área do bigode e até na testa, tá bom? Pra vocês verem que eu sou realmente muito peludinha, vou mostrar aqui ó, o meu braço, como tá frio, eu demorei mais pra depilar, então cresceu bastante os meus pelinhos e o braço eu depilo com a lâmina mesmo, já depilei com esse aparelhinho, mas demora bastante, então prefiro com a lâmina, mas hoje o assunto é o rosto. Eu dei um zoom aqui, mas mesmo assim não aparece na câmera, porque os pelinhos, eles são mais claros, mas aí junto nas peles ele fica mais escuro, não sei gente, só que não tá aparecendo muito bem aqui na câmera, depois eu vou passar um papel pra vocês verem a quantidade de pelo que sai. Eu vou começar passando aqui o óleo de coco, eu uso esse aqui mesmo pra deslizar melhor, sabe? Porque é igual você raspar a perna ou a axila, se você não passar nada, meio que fica áspero, sabe? É, pode até machucar, então eu sempre passo, e o meu óleo de coco ele tá, olha, duro. Por muito tempo eu descolori os pelos, sabe, do rosto, porque eu tinha medo de raspar na gilete e ficar tipo bigoduda, igual o homem, assim, com barba de homem, então eu descoloria, só que aí na maquiagem fica estranho, porque aí ficava aquele negocinho loirinho, assim, sabe? Quando saía no sol, então, nossa, não gostava. E aí eu descobri esse aparelhinho e me apaixonei. Vamos lá, vou começar aqui raspando. Gente, peguei um espelhinho aqui, porque senão eu não consigo. Mas é bem simples, tá vendo, ó? Só ir passando assim, já tira tudo. E eu tenho pelo até aqui, ó. Gente, olha isso daqui, parece que sai pelo e sujeira, sabe? Já faz uma limpeza por causa do óleo de coco. Olha aqui, gente, a quantidade, olha, de pelo e sujeira que sai. Tá vendo? É ótimo. Pronto, agora eu tô com o rosto bem lisinho, do jeitinho que eu gosto. E antes que alguém fale, esses machucadinhos, espinhas, vermelhidão que eu tô no rosto, é porque eu tô de TPM. Então, é hormonal, tá bom? Não tem nada a ver com esse aparelhinho aqui. Como eu falei, ele nunca me machucou e eu gosto muito. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o jeito que você tira o pelo do seu rosto, né? Como você faz a sua depilação, se é a linha, se é a cera, se é com a gilete, se é com outro tipo de aparelho. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? E comenta também se você não liga, se você é super de boa com seus pelinhos, tá bom? Clica muito no gostei, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até os próximos vídeos. Tô aqui me arrumando, então já fiz a minha pele, uma maquiagem bem levinha, mas olha como fica bonita, gente. Quando eu tiro o pelo, a pele fica perfeita. Por isso que eu gosto muito de tirar o pelo, eu me sinto bem assim. E esse negócio de que quando você tira o pelo, cresce mais, você vai ficar com barba igual de homem, ou vai crescer mais pelo, é mito, tá bom? Então se você não tira por conta desse medo, pode ficar tranquila que é mito. Mas se você não tira porque você não quer, de boa, somos todas livres pra tirar ou não os pelos e sermos felizes do jeito que a gente acha melhor, tá bom?